A Escola Portuguesa Ruiz Sinate Dili comemora o Loro Mundial, professor. Quarta-feira, semana NEE, educador no estudante Sira e a Escola Portuguesa Ruiz Sinate Dili comemora o Loro Mundial, professor Sirenian, com atividade oi 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 hanesan, banda música no seloctan. Diretor Estabelecimento Ensino NEE considera o Loro NEE importante tebes. Tamba professor Makassai Hanesan é uma importante NEE do Calabaric Sira, no garante estudante Sira no futuro. Acácio Brito, encorajamos professor Sira, adunafating e espírito voluntarismo. Sai Hanesan, pesquisador, NEE Makahaten provoca estudante Sira, sai curioso onde descobre ciência. Neste Dia Mundial do Professor, nós quisemos sobretudo prestar uma homenagem àqueles que todos os dias, cotidianamente, nos ajudam neste processo de educação dos nossos alunos. Portanto, é uma homenagem sentida e querida a quem procura ter uma educação inclusiva, equitativa e sustentável neste mundo cada vez mais complicado, mas nós temos a obrigação de o tornar. Dirigente NEE hateten, mandor em Sira tem que ratenhe Sira no papel no dar mediador, pesquisador, educador. Pronto a soro qualquer desafio. Não usa estratégia diac ou de muda estudante Sira no pensamento, liu-ru-si-ciência. Dulcia Tilman, Lídia Martins, Ardateli. E aí, até os espectadores, atu-heten, informação, atu-wais, no fact-wais, que talua inscriva. Nó, hane-hane, botão notificação, ou difo-commentari, no fai-toutan, bambéi de selo.